Muito bem, agora no A Casa é Sua, a Mário Verdano, ela chega com o médico da família, o doutor Vinícius Neves. Ele vai falar a respeito de um assunto muito importante pra você, meu amigo. É, é, estamos chegando na reta final do mês mundial da conscientização para o exame de próstata. A prevenção pode ser feita o ano todo. Acompanhe. Estamos de volta com A Casa é Sua e olha só, gente, estamos no mês mundial de combate ao câncer de próstata. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos com câncer de próstata. E é claro que aqui no A Casa é Sua, nós não abriríamos mão de falar a respeito deste assunto tão importante. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Vinícius Neves, médico da família. Doutor, seja muito bem-vindo à Casa é Sua. Obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Olha só, doutor, eu separei algumas perguntas, né, a respeito do Novembro Azul, pra gente tirar também um pouco, né, desmistificar esse assunto e tirar algumas dúvidas da nossa sociedade. Novembro Azul é uma campanha que vem fazendo alerta desde 2011, né? É, já são muitos anos, né, acho que já tá no nosso calendário anual a campanha do Novembro Azul e novamente esse ano a gente aqui na Prefeitura, inclusive, tem separado atividades bem especiais pros homens dentro das unidades de saúde, né, já conversamos com as equipes, as equipes estão treinadas e acho que é interessante que os homens procurem essa unidade de saúde aí em horários flexíveis, como vai ter inclusive, pra poder conversar, se consultar e fazer o que for necessário. Certo, doutor. A gente sempre tá conversando, né, a respeito do assunto, tem gente que fala que é a partir de uma certa idade que tem que fazer o exame, que tem que procurar, né, os postos de saúde, mas qual que é a idade correta? É, na verdade, pra aquela pessoa que não tem sintomas urinários, né, sintomas de desconforto, por exemplo, sangue na urina ou dificuldade pra urinar, vai no banheiro, sente que a bexiga não esvaziou, ou a dor mesmo pra urinar, ou às vezes vai urinar e o jato de urina tá meio cortado ou meio fraco, essas pessoas precisam fazer o exame imediatamente, isso é muito importante, né, o diagnóstico precoce. Agora, pra aquelas que não apresentam esses sintomas, elas não têm uma idade certa pra fazer o exame, na verdade, não se recomenda, inclusive, que façam. Então, a campanha do Novembro Azul, ela vem muito no sentido de trabalhar a prevenção. É diferente do exame. O exame, ele é pra diagnóstico. Então, os homens não precisam ir pra unidade de saúde achando que todo mundo vai fazer o toque retal e o PSA, porque não é esse o objetivo. A prevenção do câncer de próstata é pra evitar que ele apareça. Quando ele aparecer e a pessoa tiver sintomas, aí sim, de fato, ela precisa fazer rapidamente. Dificilmente você vai conseguir fazer o exame, detectar uma coisa que ainda não tá te causando mal nenhum e que isso vai te causar um mal lá na frente. Existe muito mais dano, inclusive, de fazer o exame do que de deixar de fazer ele. Então, a gente orienta o seguinte, não é porque tem 50 anos que precisa fazer o exame de próstata, muito pelo contrário. Fique atento aos sintomas e trabalhe a prevenção do câncer de próstata, que isso vai fazer muito mais impacto benéfico na sua vida. Olha, que bacana. Então, não existe uma idade correta, né? Não existe nem com 40, antes de 40 pode ter esses sintomas? O câncer de próstata pode aparecer em qualquer idade, mais comum em homens mais velhos, mas ele pode aparecer antes também. E aí ele tem uma incidência maior entre homens que tem algum parente, principalmente de primeiro grau, que já tiveram. Essas pessoas podem, inclusive, ter algum benefício de fazer o exame antes. Agora, se não tiver um parente de primeiro grau que já tenha tido câncer de próstata mesmo, então o ideal é que você não precise fazer o exame se não aparecer o sintoma. Agora, se aparecer o sintoma, pode ser câncer de próstata, pode ser outra coisa, aí sim tem que fazer o exame o mais rápido possível, porque aí se diagnosticar antes o tratamento, ele se inicia antes também. Certo, doutor. E uma vez dado o diagnóstico, né, que o paciente está com câncer de próstata, como que funciona o tratamento? Aí o paciente, ele necessariamente vai ser encaminhado para o especialista, né, então o diagnóstico, ele pode ser feito, inclusive, pelo menos a parte inicial, geralmente a gente faz na unidade de saúde, encaminha-se a alguma alteração, o especialista faz esse acompanhamento, normalmente o urologista faz esse acompanhamento, e normalmente também compartilhado com a oncologia. E aí isso vai depender muito do tipo de câncer que é, porque são vários tipos, do grau, né, se está muito avançado, se não está, se está espalhado, se não está, então, e aí vai determinar se vai fazer quimioterapia, radioterapia, às vezes retirada da próstata, raspagem, etc. Tem vários procedimentos que podem ser feitos, e aí vai depender de cada um. Certo, certo, doutor. E aí, eu te pergunto, tem cura? Tem cura. Quanto antes diagnosticar, antes, menos tratamento vai ser necessário, muito maior a chance de cura. Se diagnosticar muito no início, a chance de cura, ela é altíssima, inclusive. Se demorar para diagnosticar, aí quanto mais tempo demorar, pior a chance. A gente costuma falar assim que tempo é vida, no caso do câncer. Então, por isso que a gente alerta para os homens. Teve sintoma urinário, teve alteração na hora de urinar, algum desconforto, procura andar de saúde o quanto antes, para ganhar tempo. Tá certo, doutor. Eu conheço pessoas, né, que foi até o médico, foi diagnosticado e toma o medicamento. Esse medicamento que essa pessoa toma é para o resto da vida? O medicamento para o câncer de próstata, ele aí depende, né? Se conseguir curar, normalmente pode ficar sem ter que tomar medicação, inclusive. Então, vai ser de cada caso. Agora, tem muito homem que eles têm o que a gente chama de hiperplasia da próstata, que não é um câncer. É muito comum, inclusive, principalmente depois de 70 anos, quase 100% dos homens têm, que é um aumento da próstata, que também dá alteração urinária. Por isso que a gente pede, procura unidade de saúde para saber qual é o problema que você tem. Na hiperplasia da próstata, você pode usar medicação que reduz um pouquinho o tamanho da próstata, alivie os sintomas e vive bem. Vai tomando para o resto da vida, mas costuma ficar bem tranquilo. Existem outros procedimentos que também podem ser feitos para aliviar essa condição, mas, em geral, é um tratamento bastante benigno, assim, bem tranquilo. Certo, doutor. Aqui em Três Lagos, como que está a campanha, né? Está acontecendo em todas as unidades de saúde? Como que funciona? É, todas as unidades de saúde vão ter uma atividade especial aí para os homens, cada uma num horário diferente, né? Elas se adaptam, inclusive, à sua comunidade, né? Dependendo se minha população trabalha mais aos sábados, de manhã, por exemplo. De repente, a atividade vai ser no sábado à tarde, enfim. As unidades ficam abertas até às 18 horas e vão ter atividades aos finais de semana. A gente pede para que cada um procure a agenda da sua unidade de saúde para saber como é que vai funcionar. Tá certo, doutor. Tem algum evento, alguma campanha específica que o senhor quer dar a data, o horário para o pessoal? Não vai ter nenhuma atividade específica do Novembro Azul, assim, um dia que a gente está parando para isso. Mas, em todas as redes sociais, todas as mídias, a gente tem tentado alertar em relação à campanha e pedindo para que os homens procurem as unidades de saúde, né? Esse ano, a campanha está vindo muito no sentido e aí a gente está se embasando numa nota técnica do Ministério da Saúde e nas melhores evidências científicas disponíveis, inclusive, de trabalhar a saúde do homem de uma maneira um pouco mais ampla, né? Não só focar na próstata, mas focar na saúde do homem de uma maneira geral. A gente sabe que os homens morrem muito mais do que o câncer de próstata, morrem muito mais de infarto e de derrame, por exemplo. Então, estamos tentando trabalhar controle de glicemia, controle de pressão, cessar tabagismo, né? Então, se a pessoa consegue deixar de fumar ou não inicia o tabagismo, ela evita câncer de próstata, evita uma série de outros cânceres, né? Trabalha muito bem a questão da pressão, do infarto, do derrame, etc. Obesidade é um fator muito importante para o câncer de próstata e também para o infarto, para o derrame, para a qualidade de vida do homem. Então, também vamos trabalhar isso. Então, a ideia é trabalhar de uma maneira muito mais ampla a prevenção. A prevenção do câncer de próstata, né? A campanha do Novembro Azul, ela não é ruim. O ruim é quando a gente foca isso no diagnóstico. Diagnóstico é para quem tem sintoma. Agora, a campanha da prevenção do câncer de próstata passa por eliminar o tabagismo, controle de peso, uma alimentação mais balanceada, mais frutas, verduras, legumes, né? Uma atividade sexual mais controlada, né? No sentido de proteção mesmo, né? E prática de atividade física. A prática de atividade física, ela é um fator protetor muito importante em relação ao câncer de próstata, aos problemas de coração, problemas de pressão, de diabetes, etc, etc, né? Então, na verdade, esse processo de prevenção, ele para o câncer de próstata e para as causas mais frequentes de morte do homem, eles são quase os mesmos. E é nisso que as campanhas vão focar. Que bacana, doutor. Olha, quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, tirar as dúvidas, né? Da nossa audiência também. E nós estamos de portas abertas para falar de qualquer outro assunto. De repente, se o senhor estiver lá, pode trazer aqui para a casa sua. Tá bom. Muito obrigado. A gente aguarda os homens aí nos finais de semana, durante a semana, dentro das unidades de saúde. Perfeito. Olha, gente, como o doutor já disse, tempo é vida. Então, surgiu os primeiros sintomas, vá até o médico, procure o médico, uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. A casa sua fica por aqui, mas não sai daí não, que a gente volta já já.